Meio... Maria Gabriela, um converso? Mas você... Pô, você é que não tem contato e tudo mais, né? Se você pudesse... Talvez, seu filho tá vendo assim, o que você falaria pra ele que você pudesse falar assim pra ele agora? O que você falaria pra ele? Ah, cara, tudo que eu já falei. Eu contei até a minha história do meu filho, que é pra já ficar dentro... A minha história mesmo, pro meu filho. Tem uma história que eu contei pra ele, ele tinha 4 ou 5 anos. Eu contei minha história, a gente tava na cama, batendo um papo, e eu falei, ó, vou contar a história do papai. Papai não teve papai, não teve mamãe, papapá, papapá, papapá. E eu nunca quero deixar faltar nada pra você. Aí ele me abraçou chorando, assim... Papapá, paridade, né? Não tem jeito de não emocionar. Ele me abraçou chorando e falou, papai, você nunca vai fazer isso comigo, você nunca vai me abandonar. Eu falei, nunca, filho. Então eu quero que ele saiba que eu nunca abandonei ele. Todos os dias eu oro por você. Todos os dias eu oro pela mãe do meu filho, porque eu sei que a briga não é contra a carne, não sou eu contra você. Na Bíblia fala, né, meu querido? A briga é contra principados e potestades. Então minha briga é de joelho. Eu amo o meu filho, amo a mãe do meu filho em Cristo, oro muito por ela, pela família dela, oro pelo meu filho, pra que um dia, se for da vontade de Deus, a gente esteja junto. Se não for também, não tem problema. Segue o seu caminzinho, seja a pessoa mais feliz do mundo. E o papai vai estar aqui, pra quando você quiser, 24 horas da minha vida, o tempo inteiro que eu estiver aqui ainda na Terra, você pode contar com o seu pai. Tá bom? E eu queria muito que você estivesse comigo nesse momento de fossa, pra você entender que a vida não é só alegria. Tem os altos e baixos. Você conheceu o papai no alto. No baixo, você não tá com o papai. Mas eu queria muito que você estivesse aqui, pra você entender que a vida é uma montanha-russa. Um dia você tá em cima bem, outro dia você tá embaixo, humilhado. E todo mundo tacando pedra. Essa é a vida. Se prepara, meu filho. Amo você. Isso aí. Isso aí.